Deixa eu aproveitar, voltando para a questão do intercâmbio, só para a gente passar a régua, tem algum tropeço, Paulo, alguma coisa que você possa passar para a galera e falar, tipo, putz, me ferrei nisso, nisso e nisso, se preparem melhor para tal coisa, sabe? Ou não faça isso. Ó, eu tive uma péssima experiência na hora que eu comprei os voos pela agência, eu tive que fazer a quarentena em outro país, a partir de novembro, acho que não vão precisar, mas fica aí a dica, porque se você precisar, eu precisei alterar meu voo. Para alterar meu voo, ia sair 10 mil reais. Eu paguei no voo 3 mil reais, como que eu vou pagar 10 mil reais para alterar o voo? E não foi me falado isso, não foi me passada. Quantos dias de quarentena? Foram 15 dias. Ah, leia umas letrinhas pequenas, pessoal. Não, eu acho que nem isso, Dan, esse é o tipo de informação que não está em nenhum lugar, sabe? E aí, é sempre, porque o que eles falam, ah, vai gerar custos para você na remarcação. Se eu fosse dar a dica, faça por fora, porque quando você tem um intermediário para você alterar, tudo tem que ser por intermediário, eu não poderia falar com a Latam direto. Então, às vezes, compensa muito mais você pagar um pouquinho mais caro, ou você... Às vezes, eu teria que pagar mais barato ainda, se eu tivesse feito por fora. Para não perder a passagem, porque eu ia perder, eu fiquei... Eu tive que não reclamar aqui, eu tive que fazer literalmente um caos. E aí, eu deixei como a data em aberto, ou seja, ano que vem, provavelmente, eu vou voltar para cá para não perder esse voo. E... E ao aluguel. O aluguel valeu muito a pena eu ter procurado o aluguel por fora, se eu estivesse em uma casa de família. É claro, você conversa com as pessoas, é difícil e tudo mais, mas sai muito mais barato, muito mais. Estadias longas no Airbnb compensam muito. Vocês têm a noção? Eu tinha visto, feito um orçamento no mesmo lugar aqui, na mesma região. Para alugar um quarto, por 15 dias, saiu quase R$ 5 mil. Caraca! E eu pago de aluguel aqui R$ 5,4 mil para um mês. Qualquer Airbnb, aí depois que estavam os murmurrinhos, isso quando estava, tipo, ninguém estava falando de abrir fronteira. Quando começou, o pessoal pôs de estar a abrir fronteira, você não achava mais por esse valor. Você achava, assim, cada quarto que parecia aqueles quartos de filme de terror, por, sei lá, R$ 7 mil, R$ 8 mil, R$ 15 dias. Então, isso foi um verdadeiro achado, para Nova York ser um verdadeiro achado. Eu poderia ter alugado por fora, pagaria um pouquinho mais barato, acho que pagaria uns R$ 4 mil, mas eu quis pagar pelo Airbnb para ter uma segunda segurança. Ok? Bom, Deus. A vacinação também é outro ponto, né? É, aí tem a vacinação, que, por exemplo, quando você vai para um país, no caso, eu vim para os Estados Unidos, eu sabia que eu não precisava de uma, não exigia vacina. Mas, para eu fazer quarentena na Colômbia, eu precisava, é obrigatório você ter a vacina da febre amarela. E não é só a vacina. Na minha cabeça, quando eu li isso, eu falei, eu tenho. Não, está tudo certo. Eu devo ter. Então, eu li, eu pesquisei. Não, foi por pouco que eu não consegui embarcar, porque você precisa gerar um documento oficial. Esse documento, para você gerar, você tem que requeritar, acho que, 15 dias antes, para você ter esse documento, tanto que é um documento que eles falam, olha, salve isso em algum lugar, você tem que ter isso para o resto da sua vida. Ou seja, sempre olhe esse tipo de detalhe, porque eu quase me ferrei por causa disso. A sorte que uma menina ia comigo para a Colômbia. Ela viu isso e me avisou. Olha! E foi assim, ela decidiu ir comigo num dia. No outro dia, ela falou, você já tirou o documento da febre amarela ou o quê? E, assim, se eu não fosse naquele... E aí, assim, se eu fosse naquele dia.